Moda não é apenas roupa, é comportamento, estilo e principalmente atitude. Coco Chanel dizia, sou contra a moda que não dure, é meu lado masculino. Não consigo imaginar que se jogue uma roupa fora só porque é primavera. No dia 14 de maio, o programa Alincados na área traz a jornalista e crítica de moda Lilian Patti. Não perca! Marrom não pode ser básico? Marrom não pode ser básico?